Nem sempre todos os itens de maquiagem que a gente quer, a gente tem. Então o que a gente faz na hora dessa? A gente improvisa! E é por isso que eu tô aqui. Vou te dar dicas pra você improvisar e usar um produto de várias formas. Olá, eu sou Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. O primeiro produto que eu vou te mostrar vai ser essa sombra maravilhosa da Sephora. Ela é uma cor perolada, um champanhe. Ela tem um brilho lindo, super pigmentada. Olha só como é que ela tem um brilho super lindo. E é com esse brilho que você faz maquiagens lindas, maravilhosas. Olha só que coisa mais linda. E esse brilho aqui te deu alguma ideia? Deu, né? Então, essa sombra pode ser utilizada também como um iluminador. Olha como é que fica linda na pele. Então você pode aproveitar... Olha que brilho bonito, né? Então você pode aproveitar essa sombra e também utilizar como iluminador. Se você acompanha o canal Mulher Mais 40, já deve ter visto. Eu já utilizei essa sombra como iluminador. Então não quer gastar, comprar o iluminador, está sem, o seu quebrou, esqueceu na casa de alguém. É só você pegar a sua sombra e usar como iluminador. E se você quiser ficar montada no brilho, você também pode fazer o seguinte esquema. Pega o seu hidratante, pega alguma coisa de ponta, dá uma raspadinha assim, ó. Bota seu hidratante numa tampinha. Mistura essa sombra com o hidratante e você pode passar nas pernas e nos braços e dar aquele glow. Três utilidades num só produto. O outro produto que eu vou mostrar pra você é o batom. Então, primeiramente, batom lindo, maravilhoso pra você utilizar. Esse aqui é o da Nars, é o Cruella. Esse vermelho em tom vinho é um batom perfeito. Ele não é mate, mas também ele não é cremoso. Então ele fica sequinho na boca, mas desliza super bem. Agora o que você pode fazer? Você pode otimizar e utilizar ele também como corretivo. Se você tem manchas brancas no rosto, se você tem alguma área do rosto que é muito branca e você quer dar uma equilibrada, quer dar uma camuflagem nela. Se você tem vitiligo e precisa camuflar, você pode utilizar o corretivo no tom vermelho. E não precisa ficar comprando corretivo, não. Basta você utilizar um batom com uma textura parecida com essa. Ele é macio, ele não vai deixar o seu rosto gorduroso, mas ao mesmo tempo ele vai deslizar pra cobrir, pra camuflar a mancha que você quer esconder. Então não esquece, deixa secar um pouco e depois você vem com a base e dá leve batidinha em cima daquele batom. Não esfrega. Se você esfregar, a base vai ficar rosada e o seu rosto vai ficar rosado. Um produto e duas utilidades. Outro produto que você não pode deixar de ter, ele é extremamente coringa e te ajuda em vários momentos, levanta o seu visual, é um lápis marrom. Esse lápis aqui é da Miss Rose e esse é, eu gosto muito dele porque ele é extremamente macio, é um marrom bem pigmentado. E aí você vai poder utilizar ele em que situação? Primeiro, o lápis em si, o objetivo dele, que é o que? Lápis de olho. Você pode utilizar na linha d'água e pode utilizar na raiz dos cílios inferiores pra dar aquela equilibrada, né? Quando você utiliza uma sombra mais escura, a gente sempre dá uma equilibrada embaixo. A segunda opção que você pode utilizar esse lápis marrom é pra você fazer um delineado. Então, ó, não manjo muito de delineador, não sei usar delineador em caneta, em gel, em pasta, isso e aquilo. Não tem problema, o lápis marrom vai resolver. Basta você passar ele bem na rente, a linha dos cílios. E se você não quiser fazer o gatinho, não tem problema, faz o acabamento. Se você tem alguma dúvida de como que é feito esse delineado com o lápis, como se faz, eu vou deixar um link aqui em cima. Tem vários vídeos que eu já coloquei no canal que mostram essas maquiagens rápidas, fáceis, simples, com produtos que não precisam ser tão elaborados pra você tá fazendo rapidinho e sair linda. E a terceira opção pra esse lápis é você utilizar como lápis contorno de boca. Você pode fazer isso quando o batom que você vai utilizar na sua boca, ele tem uma cor bem fechada, é um tom mais escuro. Não dá pra você fazer com rosinha claro, né? Porque senão vai ficar aquela cor mais escurecida, a não ser que seja o efeito que você quer dar, de um, digamos, efeito degradê. Mas nessa situação é aconselhado que você faça com um batom escuro. Depois disso é só você passar o seu batom e ficar com a boca bem delineada, bem bonitinha. Então nós temos um produto com três utilidades. Pra quem tem a pele um pouquinho mais oleosa, o pó translúcido é um grande aliado. Eu tô mostrando esse aqui que já tá no final da vida, mas que eu gosto demais desse pó da Vult. Ele é um translúcido, então olha, ele tem uma textura bem, ele é bem suave, ele é bem aveludado, ele tem uma textura ótima, gosto muito dele. Ele ajuda com a sua função de que? Matificar todo o rosto. Então você passa a base, vem com o pó translúcido e matifica toda a sua pele. E recebe a aplicação de um pó que você quiser. Ou um contorno, ou um blush, o próprio iluminador. Agora você pode ter mais uma função pra esse pó. Se você tem aquele batom que ele é muito cremoso e você fica incomodada com aquela boca brilhosa, mas ele é uma cor que você gosta, não quer jogar fora, ele tá novo, você pode transformar o seu batom em batom mate. Como que você faz? Você vai passar uma camada do batom e depois você vai pegar um pincel, vai passar o pincel, vai carregar bastante pó no pincel e você vai dar leves batidinhas no seu batom. Vai deixar ele mais opaco e vai tirar aquele brilho que fica forte de um batom cremoso. Um produto com duas utilidades. E por último eu vou falar de um produto que é multifuncional. Sabe quem que eu vou falar pra você? Esse cara aqui, ó. O óleo de coco. A gente vai trazer ele pra make. Afinal de contas eu tô mostrando pra você aqui tudo sobre maquiagem. Quando você tem aquela maquiagem que é difícil tirar, ou ela tá muito carregada, ou você não tá com o lencinho agora, no momento, meu lencinho acabou, o meu removedor de maquiagem acabou, não tem problema. O que que você vai fazer? Você vai pegar um algodão, vai molhar com esse óleo, e vai fazer a remoção da maquiagem. Lembrando que depois que você passou o algodão no rosto e fez toda a retirada na maquiagem, você deve lavar o rosto com um sabonete, porque é um óleo, ele é muito carregado. Então você precisa ir retirando esse óleo pra deixar a sua pele limpa. Então, nós temos o óleo de coco, que a grande maioria tá utilizando pra fazer comida na cozinha. Temos também o óleo que pode ser utilizado na nutrição dos fios. E temos também o óleo sendo utilizado pra remoção da maquiagem. O que que a gente tem? A gente tem um produto com três utilidades. Então era isso que eu queria mostrar pra você. Que existem produtos que tem mais de uma utilidade. Você pode tá otimizando a utilização desses produtos. E o mais importante, você pode economizar na hora de comprar. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, então vem e se inscreve no canal. E não esquece, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, compartilhe com as suas amigas. Divida a informação com elas, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.